Ô Dado, quando a gente fala do futebol atual, alguns técnicos defendem que o futebol hoje está chato. Você falou da palavra mágica, que são as valências físicas. E comparando quando você jogava, talvez o talento do atleta hoje seja diminuído em função das valências físicas. Como é que você lida com isso? É um futebol mais robotizado? É um futebol que você, como técnico, como amante do futebol, não gosta de ver? Como é que você define o futebol de hoje? Eu vejo o futebol em uma profunda transformação. E essa transformação não terá limites. O futebol é um processo de várias reinvenções. Eu vou citar um exemplo, para tentar não fugir tanto da pergunta, o exemplo dos sistemas táticos. A evolução dos sistemas. Se fala muito de modernidade, sistemas modernos. Mas o que acontece nos sistemas modernos é apenas uma reinvenção com outro nome, com outra roupagem do que se usou há muito tempo atrás. Na década de 80, nós nos acostumamos, eu sou dessa década, a minha iniciação esportiva se deu nessa década, nós nos acostumamos a escalar as nossas equipes, os nossos times, do goleiro ao ponto esquerdo. E todas as equipes naquela época jogavam no 4-3-3. Era uma linha de quatro, lateral e direita, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral e esquerdo, um volante, meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Nós nos acostumamos a isso. Hoje, uma formação muito utilizada, inclusive por mim, é a formação do 4-1-4-1, que nada mais é do que o 4-3-3 de forma compacta. É apenas uma roda gigante. Na Europa, equipes como o Juventus usaram muito, o Chelsea na temporada passada, usou a formação de 3-4-3, o que há de mais moderno no futebol mundial. O Barcelona, naquela brilhante vitória contra o PSG na virada, usou essa formação, usou o Neymar como ala. E aí, tudo que há de mais moderno, 3-4-3, na verdade, é uma roupagem diferente para o WM utilizado na década de 60. Então, o futebol passa por isso. É um processo de reinvenção. E o que eu vejo no futebol atual, a diferença gritante é que o campo diminuiu. Eu não falo das dimensões do campo, que também diminuíram. Antigamente, a gente tinha campos de 110, 120 metros. Hoje, existe a padronização de 105 por 68. Mas os jogadores, a disposição dos jogadores em campo, fizeram com que o talento vai continuar se sobressaindo. Só que esse talento puro e cru não vai adiantar. Essa é a transformação. E o CRB, Dado? O que é o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro? Eu costumo dizer que, para o tamanho do CRB, o acesso ainda é um sonho. E que, para o CRB chegar em um campeonato tão complicado como esse, é preciso rigorosamente tudo dar certo. E que a pressão de dizer que o CRB briga por Série A, talvez seja uma pressão que o grupo não esteja preparado para isso. Como é que você encara isso? O CRB é um time que vai brigar, chega na Série A. Como é que você vê essa situação no campeonato? Bom, quando a gente fala de campeonato, eu preciso avaliar o campeonato como um todo. Eu preciso avaliar o CRB e incluir o CRB dentro do contexto do campeonato. Dentro dos nossos adversários e das pessoas, ou melhor, dos clubes que estão brigando por um feito, por uma conquista. E nesse campeonato, eu percebo hoje, a gente sabe que o futebol muda muito, rapidamente. Eu percebo que hoje existem duas vagas em aberto. Penso que o Internacional se achou no campeonato, tardiamente, mas se achou e a gente sabia que uma hora ou outra ia se achar e terá uma vaga garantida. Acho que o América Mineiro é a equipe mais forte das outras. O Internacional está em outro patamar, em outro nível. E acho que dentro do nível da Série B, o América Mineiro está à frente das outras. Em termos técnicos, em uma condição tática de jogo, de variações de equipe e de atletas, individualmente. E olho, enxergo o campeonato com duas vagas em aberto. Com alguns também favoritos a essas duas vagas. Mas eu vejo o CRB no posicionamento de campeonato de tabela, numa condição que vale a pena sonhar. A gente não pode trazer, de um objetivo, de um sonho, trazer mais pressão ou mais responsabilidade, como você falou. E essa é uma função interna. Isso é uma função minha, é uma função do Alarcón, é uma função do presidente, da forma que a gente geria o clube dentro e internamente, para que isso não faça com que os jogadores sintam o peso dessa responsabilidade. Essa responsabilidade não é nossa, mas esse sonho nos pertence.